Música Velho com os vagões, está pegando aí, sentindo a primeira cia Está voltando para a estrada de Tapsirica Minha copa está acionada, copo Contra mão, não, não, espera Contra mão O Pão está tentando voltar na contramão aí, KSL Contra mão, pegou a contramão Sai, sai, sai Pegou a contramão, deu seu sentidor 16, aí Estão pegando a carroscaldeira, começou a carroscaldeira sentindo o terminal Estrada do Campo Lipe Pegou a estrada do Campo Lipe Verifica o QTH na copa, copa, para mim Está na live, está na live Sem saída, sem saída Deita, 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 deita no chão, deita no chão Deita no chão, deita no chão, deita no chão Com a mão na cabeça, com a mão na cabeça Nem o pio, hein, Joe Nem o pio, hein Seu amigo ia te matar É isso, é isso que eu estou entendendo É, por isso, você vê que eu estava Fala que eu estou inocente, que eu estava de boa Você quase voou para fora do carro Oi, por isso, eu estava deitado no nudo Só consigo ver no chão Não, eu acordei na hora da loucura Que ele correndo igual um doido, gritando Não sei Quem estava aprontando ele É, é, é depurado Eu também não tinha de trabalho Vou acontecer uma coisa dessa Ligar com a sua mente, eu estava com o rapaz Num carro furtado Dando fuga comigo Não, a carroceria Não tem nada, não tem nem o B.O.M., não tem nada acontecendo comigo É, 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 é difícil assim Não tem nada, não tem nada, não tem nada Obrigado.